Hello! Vou atrás do meu Gil do Vigor, gente. Vem comigo, ó. Vamos ver se já tem essa porta, né? Porque eu coloquei... Vai mais devagar. O pessoal ainda tá entrando. Já tem dez pessoas, calma. Cinquenta e seis, peraí. Vamos, gente. Fala, vem comigo. Vem comigo, pra gente ir atrás do Gil. O problema vai começar. Vou colocar oはAND. Éu. É. 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 Será que não tem ninguém? Oi! Oi! Eu tô pião, gente! Ai, que barulho! Estamos fazendo live aqui, dá oi pra galera aí, ó! Mãinha! Ai, gente! Eu só conheço a mulher só pelo telefone! Tô testada, tá tudo certo, viu gente? Estamos todos testados, graças a Deus! Ai, meu Deus! Ai, gente! Como é que você dorme, menino? Ai, gente, tá saindo! Gente, você mata comigo depois que eu saí de lá! Que que é isso, gente? Menino do céu! E como é que você tá? É muita coisa, é muita informação, é muito problema! Vou deixar um pouco, a gente tem que fofocar, tá bom? A gente dá fofocar pra eles, beijo pra vocês! Depois a gente conta pra vocês o que aconteceu, tá bom? E no R80 você tem que ter quem o que é só na tua live!